E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chain of Decals. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, em Arcante, Arquipélago. E eu descobri que dava pra descer do nosso mecha. Bem aqui, era raso, então dava pra caminhar aqui. Eu dei mole no vídeo passado, eu não peguei o que tinha que pegar aqui. Então vamos enfrentar os caranguejos aqui. E deixa eu ver uma coisa. Esse caranguejo pode ser Kaned, ou seja, o nosso personagem especial ali, o vovôzinho, ele pode comer esse caranguejo aqui, né? Então vamos fazer isso por ele. O Tonk, depois a gente troca pra ele e come os caranguejos. Vamos lá, vamos buffar. Healing por turno aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos dar um ultra move aqui, que esses bichos são ignorantes. Esses são os mesmos caranguejos daquela... Daquela estátua lá que a gente não conseguiu derrotar, galera. O negócio mais insano é aquela luta lá com 10 caranguejos, cara. É um massacre aquilo ali, velho. Tá, vamos lá. Vamos dar dano em área. Ih, eu devia ter trocado pra Lenny, agora já foi. Dano em área. Ih, ô, Kogiri! Nossa senhora, perdi muita vida. Que problema não. Eles são tão fortes quanto os caranguejos de lá da estátua, cara. É muito forte, cara. Olha que insano, cara, que é o dano deles. Tá, vamos lá. Vou focar esse daqui. Talvez ele morra mais rápido. Vamos curar todo mundo. Vamos dar um poison shot. Aquele ali eu vou comer. Eu vou trocar pro... Pro personagem que come os bichos e vou comer aquele bicho ali. A daga de metal nesse aqui. Pronto. Eu vou devorar um deles. Meu Deus do céu. Eu vou matar o bicho. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Cross Lash aqui embaixo. Eu posso espalhar veneno pra todo mundo? Vou fazer isso, vai. Vou espalhar veneno pra todo mundo. Troca pro... Trocar pra Lene. Bater nesse aqui. Pronto. Eu acho que na vez dele ele vai morrer. Vamos lá, velho. Vamos devorar esse aqui. Ah lá. Lembrou de uma nova habilidade o velho. Devorou o bicho e lembrou de uma skill nova. Então eu tenho que devorar todos os bichos do jogo, mano. Tudo que for cannerd, né? Possível de enlatar. Tudo que eu puder enlatar, eu preciso matar pro velho conseguir comida. Pro velho lembrar das habilidades dele. Caramba, mano. Que foda. Vamos lá, velho. Bate aqui. Dano em área. Nossa, Lene. Que dano ruim, Lene. Seu dano é muito baixo, Lene. Finaliza aqui. Não morreu, mas vai morrer agora. Dá pra devorar? Vamos devorar. Ah, não tem como. Não tem mais skill pra lembrar. Caramba, não morre, cara. Caranguejo. Olha isso, cara. Deu bubble. Matou um ainda. Filho da mãe, cara. Esses inimigos são muito chatos, cara. Chatos para um caramba. Vamos lá. Water belt. Ah! Agora a gente poderia fazer... Se a gente tivesse mais do que um water belt só. Olha aqui. Pera, o que que isso aqui faz? Troca o HP do alvo... E o TP? Como assim? Não entendi, cara. Ué, eu não entendi. Ah, mano. Eu já gastei todos os pontos com ele. E eu não tenho mais como colocar a habilidade. Olha essa merda, cara. Ah, galera. Eu não sabia que eu ia precisar. Droga, hein? Jogo. Como é que eu uso o robô aqui? Eu quero voar. Aê, pronto. Bom, eu vou ter que vazar daqui agora, né? Eu não tenho mais o que fazer aqui. Vamos só ir embora daqui. Deu merda, galera, aqui. Eu gastei todos os pontos do personagem comprando coisas. Aí acabou dando merda. Vamos fazer a little vacation lá em cima. Ah, não. Pera aí. Vamos voltar aqui pro Eremita, que é a nossa ilha. Eu quero ver o que que os personagens novos tem pra gente, né? Não, 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 não. Não mapeou. Olha. Ok. Os personagens meio que estão aqui. Vamos dar uma olhada se mudou alguma coisa aqui. Se tem alguma loja, alguma coisa. Vamos dar dinheiro pra essa mulher falar. Olha. Ah, já usei teu serviço. Tá. Me fala onde tá o próximo recruta. Ele tá em New Earnshire e não vai vender nada pra mim. Beleza. Ok. Beleza. Os recrutas tão vindo pra cá, pra nossa ilha. Vão vazar. Então é lá, galera. É lá que a gente vai ter que fazer a missão. É em New Earnshire. Vambora. Tamo aqui. Rei Frederic aumentou os impostos, blá, 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 blá. A igreja tá ajudando, então a gente se concentra em reconstruir. O bom Deus é generoso. Ah. É uma cidade onde o rei tá fazendo cagada, mas a igreja tá ajudando. Isso é raro, hein? Igreja ajudar. Tá, vamos vir aqui. Doces. Nada aqui. Olá, moça. Blá, blá, blá. Tá sendo reconstruída graças à igreja, blá, 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 blá. Mesma coisa que os outros estão falando. Como é que eu pulo aqui embaixo? Tá aquela explorada básica na cidade. Elastic Wing. A gente tem que ver upgrades na cidade, galera. Ó, eu faço carinho em todos os bichos. Blá, blá, blá. Esses caras tão conversando aqui. A gente tem que dar um jeito de vir pra cá e pegar aquele loot ali. Por onde será que a gente sobe? Deve ser por cima, né? Por baixo, não. Vamos ver se vendem algo pra gente aqui. Não tem nada aqui. Vamos entrar nesse estabelecimento aqui por enquanto. Olha, um bar. Blá, 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 blá. Tão conversando. Uma cozinha. Tem que conversar com um monte de personagem primeiro. Porque a qualquer momento a gente pode... Isso não é um hotel. Você não é daqui. Eu tô regerenciando as camas. Blá, blá, blá. Pro pessoal que perdeu as casas. Ok. Tem que ficar olhando em todos os lugares. Falando com todos os NPCs. Porque a qualquer momento pode ter um recrutamento aqui. Dinheiro. Gatinho. Nada aqui. Nada aqui. Olha. Olha. Earspool. Nossa. Uma lança nova. Pra Lenny. Mil vezes melhor que a lança dela. A Lenny é a personagem que a gente tem que usar mais, né? Ela é a maga do grupo. Explore most of the area. Olha. Exploramos a maior parte. Olha, a cidade é grande, hein? Caramba, a cidade é grande, hein? Então, vamos vender loot pra ele. Nossa, quanta coisa, cara. Tô rico. Tô rico. Beleza. Tem uns deals aqui. Ahn, olha só. Ok. Inimigos de Sky Armor agora dropam coisas. Beleza. Tem materiais aqui que são bons, ao que tudo indica. Qual que eu tenho menos? Elastic Wing. Eu vou comprar. Pronto. Vambora. Esse não era o vendedor certo, né? O que não venderia nada para nós. Opa. Inacreditável. Essas pessoas me deixam muito chateado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não parece que é daqui, mas você deve ter ouvido que uma parte de Weird Shire explodiu há mais ou menos um ano atrás, não é? Sim, eu ouvi algo assim. Muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas perderam suas propriedades. O raio da explosão e o terremoto destruiu tudo. Pessoas que já tinham perdido tudo. Pessoas que perderam deveriam saber o quão importante é proteger suas coisas, não é? O que está querendo? Quem é você? Eu sou um agente de seguros. Eu estou vendendo apólices de seguro. O que é seguro? O que é um seguro? Como você não sabe o que é um seguro? Bom, eu conheço... Eu conheço a palavra, mas não sei como que se vende isso. O que está acontecendo com vocês? Vocês não sabem também? Não. Não. Tá, eu entendi. Não é à toa que pessoas não estão interessadas na minha oferta? Eu posso ter que explicar o que é um seguro primeiro. É melhor a gente sair... É melhor a gente deixar ele retornar para a nossa base. Base? Você tem um clã? Talvez... Você tem uma aeronave? Talvez Skyarmus também? Sim. Esplêndido. Então você precisa de uma pólice de seguro. Precisamos? Leve-me com você. Eu vou vender seguros para você por um bom preço. A gente realmente precisa deles? É claro, eles são essenciais para todo o clã. É... Ok. Tudo bem por mim. Mas você vai ter que explicar o que é um seguro no caminho. É claro. Maravilhoso. Eu posso finalmente fazer dinheiro de novo. Ok. Parabéns. Guy se juntou ao clã. O que ele faz? Ué? O que ele faz, galera? O que ele faz? Droga. O que esse inimigo... Esse cara vende aqui? Vende uns recursos. Ahn... O que tem aqui? Snacks. Eles só vendem... É... Upgrades, né? De coisas aqui. Ahn... Eu vim para cá já, mano. Essa cidade é meio confusa, galera. Eu acho que eu não vim para esse lado aqui. Olha, uma loja de armas. Vamos dar uma olhada aqui. Upgrade weapons. A gente tem que dar upgrade nas armas dos personagens. Espata. Upgrade na arma da Lene, que ela dá dano mágico. Ih, não tem as costelas para dar upgrade. Droga. Upgrade na âncora do idoso. É. Tem que dar upgrade na arma da menina. Vamos comprar uma armadura também, né? Tinha me esquecido. Leather breastplate. Não tem como dar upgrade nisso. Mas eu tenho... Ah, eu estou sem grana, mano. Os upgrades acabaram com a minha grana, galera. Vamos lá. Dragon mail. Eu vou botar leather breastplate no bolsonarinho. Vamos vender uns itens aqui. Eu não uso mais a copies. Eu não uso mais silver sword. Eu não uso silver sword. Eu não uso mais isso aqui. Long bow. Recurva. Eu não uso mais. Espata roupeira. Eu não uso mais. Roubi eu não uso mais. Eu não uso mais. Eu não uso mais. Eu não uso mais isso aqui. Pronto. Eu recuperei uns dois mil. Vamos ver se dá para dar upgrade aqui. Armaduras. Beleza. Shaman robe não tem material. Precisa de silver ore. Dragon mail tem para dar um de upgrade. Acho que eu vou guardar o dinheiro do dragon mail para dar mais upgrade na arma da Lene. A arma da Lene precisa de um upgrade a mais para ela ficar mais forte. Vamos dar mais uma olhada nesse lugar aqui. Nada aqui. Como é que subi aqui, mano? Fiquei confuso agora. E o que é isso aqui? Uns ratinhos. Blá, blá, blá. Um mercador da... Ah, olha só. Pera aí. Pera aí. O cara falou alguma coisa sobre... Mano, era a missão. A little vacation. Droga. Eu saí pulando os diálogos. Ele ia falar alguma coisa para mim sobre basil. Droga. Já foi. Ele falou... Ele falou sobre a cenoura que a gente viu em basil. Aparentemente. Aparentemente a gente vai buscar alguma coisa... Nesse lugar aqui que tenha a ver com aquela cenoura que a gente enfrentou lá em basil. O que essas crianças estão fazendo aqui? Ah, está ensinando as coisas para as crianças. Está ensinando a ler. É uma escola isso aqui ou é um teatro? Hum, parece um teatro isso aqui. Descobri um fast travel. Beleza. Posso dar fast travel para cá sem precisar me preocupar em vir andando agora, né? Eu quero subir naquele lugar e pegar o baú. Vamos embora. É para cá agora. Ah, espera aí. Se ali é para cá... Espera aí. Se daquele lado é para cá, deve ser para esse lado aqui e o outro lado, né? É... Vamos para cá agora, galera. Não é para cá. Aê! Leather breastplate. Caramba! Caramba! É! Peguemos. Peguemos o peitoral. Acabou, não tem mais baú. Já pegamos tudo aqui. Eu pensei que ia ter mais item. Bom, a gente pegou a missão. Vamos ver aqui o journal. Quests. A little vacation. Visite a fazenda. A cenoura e sua gangue estão de volta. Eles parecem ter sido vistos em locais diferentes. Meu Deus. Aquela cenoura do capeta voltou, galera. Tá bom. Tá bom. A cenoura voltou, é. Vamos sair da cidade por cima, porque eu acho que tem coisas para a gente olhar aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos sair civilizadamente, andando. Ou a gente dá upgrade nas armas. Não, depois a gente faz isso. Vai ficar faltando um... Eu vou dar upgrade logo, quer saber? Acho que é aqui que é o negócio de upgrade. Não, não é aqui. Meu Deus do céu. Tô perdido na cidade aqui, galera. O nome dos lugares não aparece? Cacete. Vamos embora daqui. Depois eu dou upgrade na nossa... Na nossa base, pô. Olha. Que lugar é esse aqui? É o lado de fora da cidade? Que castelo é esse, mano? Ah, Lady Bran. Ah, essa é a cidade da Lady Bran, pô. A Lady Bran é aquela mulher que a gente conversou. Tinha um baú na sala dela, se eu não me engano. Ó. Sacred Water. Beleza. Valeu a pena vir aqui, hein? Ainda bem que eu escolhi sair daqui civilizadamente ao invés de sair voando. Vamos embora daqui. Vamos procurar o negócio de... Procurar o negócio de upgrade de arma aqui. É, aqui. Vambora. Pronto. A arma da Lene agora tá nível alto. GG. O que que eu coloco de cristal na arma dos personagens, hein? Ataque up. Agir up. HP up. Wind Resistance. Beast Killer. Human Killer. Caramba, tem muita coisa, cara. Vamos colocar Oil Strike. Por que que acontece? Se ele causar óleo batendo... A gente pode buffar a Lene no processo, né? Beast Killer. A própria Lene pode causar óleo também, mas não vale a pena, não. Vamos pegar isso aqui de buffar a barra dela mais rápido. Vamos colocar mais uma pedra aqui de ataque up. Caramba, eu nunca dei tanto upgrade assim. As joias, elas meio que... Ocupavam muito espaço. Ah, acho que eu vou dar mais dano com o Light Attack. Não, peraí. Eu vou colocar Wind Attack por um único motivo. A gente vai matar os caranguejos depois. Aí eu vou querer dar mais dano de vento. Talvez seja melhor assim. Vamos pegar Silence Hit com o Rob. Botar uns negócios maneiros nos personagens aqui. Ah, com você não. Deixa eu dar upgrade nos outros. Deixa eu dar upgrade na katana da personagem aqui, que é a arma que vai precisar dar dano de crítico. Critical Damage. 30%. Aí sim. O foda é eu morrer no processo, né galera? Ah, vou mudar... Vamos mudar... Não tem como dar Auto Combine, não. Quer dizer, não tem como eu dar Auto pra colocar na armadura dos personagens, não. Aí é foda. Vamos dar HP Up aqui. Os personagens não podem morrer tão fácil, cara. Vamos botar resistência à água aqui no personagem pra gente não morrer lá nos caranguejos quando a gente for enfrentar eles pela segunda vez. Agir Up. HP acho que é a melhor coisa que a gente coloca pra essa personagem aqui, porque... Ela pode morrer a qualquer momento, gritando e... Se ela não tiver HP, meio que ferrou pra ela, né? Acho que chega, né? Chega de botar coisa nas armaduras. Vambora. É, galera. O que sobra pra nós agora é vazar daqui. Aonde será que essa cenoura está, mano? Ela tá ali, ó. É aqui. A Little Vacation é aqui, mano. Na floresta aqui, ó. Tá lá, ela, lá. A cenoura do capeta. Filha da puta. Vamos atrás dela. E aí, a gangue dela voltou, é a gangue gangrena da cenoura. Pera aí. Meu Deus do céu. Será que a gente vai enfrentar a cenoura de novo? Ou vai... Vamos enfrentar outra coisa. Caramba, mano. Ela quer que a gente entre. Olha. Cara, parece uma cena de filme da máfia. Parece uma cena de filme de máfia. A cenoura esperando a gente entrar no lugar pra gente ser recebido pelo chefe, tá ligado? Ah lá, os porquinhos na mesa, cara. Ah, não. Fomos descobertos. Ah lá, eles correram. Caramba. Parece uma cena de filme de máfia, velho. A gente seguiu... Chegou no chefe até seguindo os capangas. Olha lá. Ah, não. Pule, Hamlet. Pularam. Vamos lá. Vamos... Vamos correr atrás dos porquinhos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É muito engraçado, mano. Vai, cadê eles? Ah, eles estão aqui. Tá tudo bem, Beck? Meu bacon absorveu a queda. Rápido, para o chefe. Meu bacon absorveu a queda. Caralho. Olha o chefe delas, mano. Como ousam em... Seus intrusos ameaçarem meus porquinhos. Sinta a nossa ira. Ele tá... Ele tá bêbado. Ah, meu Deus do céu, cara. Não tem como atacar mais nada além dele. Ah, beleza. Água. Como todo chefão, galera. Como toda luta de chefão. A gente tem que manter a barrinha no verde, né? Seguinte. Eu não sei os elementos que o bicho é fraco. Então, tchau. Vamos usar Fire Trust aqui. 200. Não deu muito dano, não. 200 é pouco. Vamos usar Hacking. Eu já vi que ele usa dano em ar. Então, vamos usar Hacking. Eu vou tirar você. Vou colocar o Bolsonarinho. Vamos dar veneno em você, inimigo. Tá com veneno e sangramento agora. Ih, ele usa todos os elementos, galera. Ele é forte, hein? Fila da mãe, mano. Ele usa todos os elementos do jogo. Vamos continuar dando Fire Trust. Vamos lá. Silence nele. Pronto. Não vai mais castar magia. Vamos dar Regen em área. Regen vai ajudar tanto quanto uma cura. Tá silenciado. Não consegue atacar. Maravilha. Renova o Armor Break. Estendeu. Fire Trust. Toma. Paralisa o desgraçado. Paralisa. Hum, teu olhar. Deu Fire na gente. Como sempre, né? Vamos lá. Ataque Stance. É a melhor coisa que a gente faz. Eu poderia tentar paralisar. Mas não vai adiantar. Vamos dar Power Shot, vai. Não tem como saber... Ah, tá paralisado. Se ferrou. Otário. Vamos a... Power Minuit. Pra gente poder ganhar TP. Pronto. Diminui o dano mágico do bicho. Nossa, tá dando muito bom isso aqui, galera. Estende o veneno. É, ele usa todos os elementos, o desgraçado, né? Vento, ele é forte. Vento parece não dar dano nele. Vamos continuar batendo nele com os elementos normais que a gente tava usando. Fogo e água. Pandemic. Pandemia! 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 Vamos lá. Bum! Vim então, otário. Land Energy. Vou dar energia pro Rob. Posso tentar paralisar e silenciar de novo. Eu vou trocar, vai. Vem a nossa cara... A nossa cara siena. Nossa vampira ninja. Ladrona. Ladrona. Ladrona foi bom. Vamos lá, Batraz. Diminui essa merda aí. Vamos usar o Batraz, que parece ser o personagem melhorzinho pra dar dano aqui. Pronto, diminuímos o negócio todo. Eu poderia usar o especial novamente, mas não vale a pena. Na verdade, eu vou usar o do Batraz, galera. I'm a fire, my laser! Toma! Sui! Nossa senhora! Só quem jogou Marvel vs. Capcom vai se lembrar... Vai pegar a referência desse especial do Batraz aí. Quando o Tony Stark usava essa habilidade, era do caralho. Morreu! Acabou! Oi, oi, oi! Há um pouquinho, cara. Oi! Eles pararam de falar. E aqueles vegetais voltaram ao normal também. Oh, o que eu deveria fazer? Isso é demais! Oh, que tragédia! Nosso amigo aqui parece estar brincando com magia. Fazendo animais falarem, dando almas a objetos. É magia bem alta. Como é que esse fazendeiro pode ter dominado isso? Ah, vamos lá. Primeiro, eu tenho que te contar sobre o meu azar. Ih, mano. Vamos beber um pouquinho e afogar as mágoas. Aqui, meu nome é... Meu nome é Fridolin e eu, na verdade, sou de Raban. E eu já fui o chefe da Academia Mágica. O quê? Você é Fridolin de Raban? Nós nos encontramos em uma convenção de magia em Xadoria ano passado. Eu não reconheci você. O que você está fazendo aqui? Bom, eu tive o suficiente da minha vida em Nabrelia. O suficiente de guerras. Eu queria usar magia para o bem. Mas Nabrelia era usada para a guerra. Foi por isso que eu fugi e optei por ter uma vida quieta... No interior. Countryside seria interior? Não, né? Não. Acho que é... Periferia, sei lá. Alguma coisa assim. Foda-se. Você não parece feliz enquanto é isso? Como eu poderia estar? Eu sou o pior fazendeiro de todos. Eu queria... Cozinha... Eu queria plantar sem depender de magias. Mas minhas mãos estão... Estão cheias de bolhas e minhas costas doem. Eu sou uma falha que não consegue fazer nada exceto magia. Ser talentoso em uma coisa é o suficiente. Não é todo mundo que é capaz de fazer tudo. Pridolin, meu amigo. Eu acho que você precisa de férias. Você acha? Tem uma ilha de férias no sul. Pessoas das cidades livres são encontradas lá. Férias? Hum... Vocês estão certos. Talvez eu deva seguir seu conselho. Assim que eu me recuperar, eu vou reconsiderar a ideia. Eu vou sair imediatamente. Aqui. Pegue isso como um agradecimento. Hamlet, Beck, venham a mim. Vamos para o sul. Sim, minha pele pode... Pode pegar um sol. Ok, mano. Ok. Pode pegar um bronze agora, ele. Ele vai se bronzear. A little vacation. Caramba. E a gente liberou uma chave. Salve alguma coisa. Vamos aprender essa habilidade Convert aqui. Do velho aqui. Caramba, mano. Que massa. Essa parte do jogo, né? Heavy Strike. Eu não sei. O que a gente pega aqui para a personagem aqui. Tech Points. Vai. Pronto. Peguei. O Bolsonarinho. A gente pode pegar vida. Para ele não morrer. Vamos pegar vida com geral. A gente vai estar enfrentando os bichos lá na... Vamos pegar Human Killer. Attack Up. Vai. O que mais a gente pega aqui? Health Points. Pronto. Se eu puder pegar Health Points, eu vou pegar Health Points. Porque a gente está numa parte do jogo que a gente vai apanhar, cara. SOS. Attack Up. Vamos pegar isso aqui. Dragon Killer. Undead Killer. More Red Drops. Não, não quero isso, não. Vamos pegar Defesa. Health Points. Pronto. Tamo vivo. Caramba. Ele me deu uma chave. A chave é o quê? Inventário. Uai, cadê? Passport House Key. Foi isso que ele me deu, galera? Eu não me lembro. Eu não me lembro qual que foi. Eu acho que foi essa daqui. Passport House Key. Uma chave para uma área residencial em Passport. Deveria eu ir lá agora? Acho que sim, hein? Vamos lá. Passport. Passport é lá para baixo. Será, mano? Será que tem alguma coisa aqui? Na área residencial? Lá em cima, tá vendo? Vamos lá em cima. Vamos ver, galera. Vamos vir primeiro na guilda aqui dos exploradores. Que é aquela guilda que a gente... A gente pode dizer quantos bichos a gente já matou, né? Para eles. Ih, não tem ninguém. Oi? Não tem ninguém na guilda. Caramba, mano. E aí? Está todo mundo do lado de fora. Todo mundo apanhou. Meu Deus do céu, mano. Vamos na zona... Na área residencial. Ver se a gente... Acho que a gente não tem nada para fazer, na moral. Eu não vi direito o lugar que a gente... A gente liberou quando a gente ganhou a chavinha. Provavelmente algum lugar que... Que não é aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Olha isso aqui. Roland Fields. É aqui que a gente devia estar explorando. Basil, Roland Fields. A gente devia estar olhando esse lugar aqui. Olha a nave. Uma nave, uma nave. Uma nave voando. Olha isso, mano. Uma banda. Nós temos que tocar mais alto. Ed, você não toca alto o suficiente. O povo na superfície não pode te ouvir. Não é minha culpa. Só estou tocando uma flauta. Mesmo o vento é mais alto do que você. E eu devo assoprar mais do que o vento? O que estão fazendo aqui? Ah, uma audiência. Nós estamos espalhando o amor para o povo de Valandes com nossa música. Daqui de cima? Sim, no chão. Eles vão nos expulsar. Os soldados disseram que as pessoas não estão interessadas em música na situação atual. Mas nós dizemos... Mas eu vou... Mas nós dizemos que eles precisam de música ainda mais do que antes. Eles precisam de algo que reviva seus espíritos. É por isso que estamos tentando entretê-los do céu. Vocês são loucos. Sem insultos. Não... Não há nada positivo aqui. Não há nada além de positivo na banda. Você não preferiria fazer música com nós, nosso clã? Nosso pessoal apreciaria. Em frente de um monte de lutadores sem amor? Não, obrigado. O povo comum precisa do nosso amor. Eu não iria tão longe ao chamá-los de sem amor. Eu tô indo com você. O quê? Tá falando sério, Eddie? Eu tô cansado de você. Chega dessa ideia estúpida. Como se as pessoas lá embaixo pudessem ouvir a gente daqui de cima. É justo porque você tá tocando a flauta muito baixinho. Usa o vento, então, pra soprar sua música. Positiva, eles disseram. Positividade, eles disseram. Então, você vai me aceitar no seu clã? Sim, é claro. Bom, então tchau, perdedores. Eddie se juntou ao clã. Ah, olha só, mano. Chegar no determinado ranking do clã pode ouvir músicas do Eddie. Que maneiro, cara. Foi sem querer que eu achei eles, cara. Oh! Chegamos no nível 2 com o clã. Eu não mapeei essa... Olha só, mano. Chegamos no nível 2. O clã... Caramba, eles desmataram a floresta inteira, galera. Que legal. Vamos dar uma olhada aqui. Acabaram com a vida nativa do lugar. Que maneiro. O que tem cá pra cima? Olha o velho aqui. Beleza, então. Vamos ver como é que tá o clã. Tá nível 2 o clã. Caramba, mano. O que muda com o clã nível 2, jogo? O que muda, jogo? Jogo troll. Olhem para o trollador. Tô sempre abaixo de vocês. Mas ninguém é acima de mim. Jogo troll, mano. Cadê? Cadê o clã nível 2? Muda o quê? Vamos dar uma... Vamos dar uma buscada mais pra esse lado aqui. Ih, mano. O povo aqui não tem dinheiro pra comprar o seguro do Guy. Ele vai ter que esperar o clã ter dinheiro pra vender as coisas. Ó, ó lá. Os caras aqui, ó. Ó o cara da banda aqui. Hum, não tem muita gente aqui pra ouvir minha música. Eu me imagino se foi a escolha certa se juntar o seu clã. Ah, cara. Vai ter gente, mano. Paciência, filha da puta. Tá, seguinte, galera. Vamos ver aqui com a mulher aqui. Eu não vou mais gastar dinheiro com a vidente não, galera. Ela custa muito caro. E a gente nem tá conseguindo fazer uso dos personagens que a gente recruta nesse momento. Então acho que é melhor esperar. Quanto de dinheiro a gente tá? Tá, 300. Nem dá pra comprar os serviços dela. Nem dá pra comprar os serviços dela e olhar... E olhar onde tá o próximo personagem que a gente recruta. Bom, galera. É o seguinte. É o seguinte, mano. Aqui é o quê mesmo? Aqui é o lugar que a gente visitou. Cara, tá muito maneiro jogar esse jogo agora que a gente pegou a navezinha. Tá bom demais, cara. Puta que pariu. Tá, eu vou fazer o seguinte, mano. Fear Woods. Eu vou tá explorando algum lugar depois. Talvez Fear Woods, que é onde tem umas caças e umas coisas pra gente fazer. E a gente não... Ou Roland Fields, né? Roland Fields é um lugar que a gente deveria explorar, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui já dá pra descer em Roland Fields, já. Não tem... Ah, tem um baú. Tem um tesouro pra gente encontrar aqui, secreto. Vai tá em algum lugar. Dá pra ver que tá marcado aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente termina de explorar tudo isso aqui, cara. A gente agora tem as Sky Armas. Olha só a quanta ignorância. Olha isso. Olha isso, galera. Olha o qual ignorante a gente pode ser aqui. Dá pra só ignorar tudo e sair voando que nem o ignorante. Tem uma ilha ali no meio, ó. Que a gente não olhou ainda. Vamos ver. Ó, isso aqui a gente não podia olhar antes, ó. Ó. Attack and Run. Isso aqui é item da armadura. Não, pera aí. Não é aqui, não. Sky Armor. Profiche... Não, pera aí. Não é aqui, não. Sky Armor. Settings. Ah, Attack and Run. Pronto, olha lá. Ataque, crítico, GG, mano. Deixa eu ver as proficiências que tem aqui pra gente pegar. Great Sword, Bow Gun. Mais uma batalha e a gente ganha as coisas aqui, ó. É isso, galera. Tem uma mansão pra gente explorar aqui. Talvez seja aqui a mansão que a gente vai explorar. Não sei. Vamos ver aqui. A porta tá trancada. É, próximo vídeo a gente dá uma olhada aqui. Obrigado por terem assistido. A gente vai tá explorando todo esse lugar aqui no próximo vídeo com a nossa armadura nova. E provavelmente fazendo a missão da história ali, ó. Entrar em contato com a princesa que tá aqui na cidade. Obrigado por terem assistido, galera. Muito massa trazer esse jogo aqui pra vocês. Tá muito bom, cara. Falou.